Se Caminhas Sem ter paz e esperança pra viver Só em Jesus Cristo encontrarás abrigo Ele é a vida para o teu pobre ser Ó, vem caminhar comigo Em um verdadeiro caminho O nosso rumo é fião Terra de esplendor Pois em breve estarei Com meu Senhor e Rei Se Caminhas tão distante da verdade Que existe através de Jesus Mas só Ele é o único caminho Que o poderá salvar através da cruz Ó, vem caminhar comigo Em um verdadeiro caminho O nosso rumo é fião Terra de esplendor Onde em breve estarei Com meu Senhor e Rei Com meu Senhor e Rei Com meu Senhor e Rei Se Caminhas tão distante da verdade Com meu Senhor e Rei 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 Não vivo mais de ilusões Não vivo mais de fantasias Porque encontrei alguém E ele é real Na minha vida O meu viver já tem sentido Porque agora sou tão feliz Já não vivo eu Mas Jesus Cristo é quem vive em mim Jesus me transformou Me fez renascer Me deu seu amor Já não sei mais o que é sofrer Com o meu lugar Ali na larga cruz Tudo isso por me amar Oh como sofreu Jesus Não vivo mais dos prazeres Que este mundo oferece Pois tudo aqui é passageiro Nada permanece Só Jesus é a razão De um viver tão feliz Hoje tenho paz Sinto alegria Sinto alegria Dentro de mim Jesus me transformou Me fez renascer Me deu seu amor Já não sei mais o que é sofrer Tomou o que é sofrer Tomou o meu lugar Ali na larga cruz Tudo isso por me amar Oh como sofreu Jesus Oh como sofreu Jesus O que é sofrer As tristezas se encertam O mar se revolta com o temporal Quantas vezes sozinha Sem ter um amigo Pra me socorrer Clama a Cristo Depressa e no mesmo instante Ele vem me valer Meu socorro é Cristo Segurança total Ele é quem nos livra Do perigo e do mal Ganha-nos o tempo Em todos os momentos Viva, alegre e contente É por isto que eu digo Vale a pena ser fente Quantas vezes perdido Em meio ao perigo A caminhar Só encontro pedras E muitos espinhos A me cercar Mesmo assim vou cantando Porque o Senhor Ao meu lado está Não temendo as lutas Eu vou caminhando Até o céu chegar Meu socorro é Cristo Segurança total Ele é quem nos livra Do perigo e do mal Dando-nos o tempo Em todos os momentos Viva, alegre e contente É por isto que eu digo Vale a pena ser crente Viva, alegre e contente É por isto que eu digo Vale a pena ser crente Esta é a canção Que tu deves cantar Nela não há tristezas Só alegria sentirás A vida será mais linda Se lumares ao Criador Tudo se tornará fácil Tudo se tornará fácil E sentirás Em teu ser o amor Por isso vem Comigo cantar Esta doce canção Não é preciso mais chorar Eis aqui a solução Te apresento Jesus Te apresento Jesus O Senhor Que tem poder para transformar A tua alma batida Fazer-te feliz Vem comigo cantar Essa é a canção Que tu deves cantar Que tu deves cantar Por isso vem comigo 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 cantar Esta doce canção Que tem poder para transformar A tua alma batida Fazer-te feliz Vem comigo cantar A tua alma batida Fazer-te feliz Vem comigo cantar É o poder de Deus É o poder de Deus Que a minha vida Que a minha vida Pôde transformar É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Nos dando seu filho Jesus Para nos salvar As trevas se afastam Pois não podem resistir A luz gloriosa Que veio em nós Residir Esta luz Esta luz tão real Que a minha vida Veio iluminar Se você não sabe Agora vou Lhe explicar É o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Que a minha vida Pôde transformar É o amor de Deus É o amor de Deus Nos dando seu filho Jesus Para nos salvar Saiba em quem Jesus Cristo Há poder para te libertar Das cadeias que o prendem Tentando a sua vida tirar Se a ele vieres Todo teu ser transformará E com muita alegria Poderás comigo cantar É o poder de Deus 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 Que a minha vida Pôde transformar É o amor de Deus 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 Nos dando seu filho Jesus Para nos salvar É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Que a minha vida Pôde transformar É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Para nos salvar Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Já está tudo preparado O tempo está marcado Jesus Cristo vem aí Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Já está tudo preparado O tempo está marcado Jesus Cristo vem aí Sei que estamos ansiosos Pra subir E Ele mesmo prometeu Vim nos buscar Eu vejo tudo Se cumprindo As nações se dividindo Breve Ele voltará Vamos vivendo Enquanto isso Em oração Buscando a cada dia Mais a retidão O que Ele disse Cumprirá Muito breve Ele virá E para o céu Nos levará Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Já está tudo preparado O tempo está marcado Jesus Cristo vem aí E se você confia no poder de Deus Se prepara pra com Ele morar Só Ele é Deus amoroso Só Ele é Deus amoroso Nos dá paz e santo gozo E pode te abençoar Vamos vivendo Enquanto isso Em oração Buscando a cada dia Mais a retidão O que Ele disse cumprirá Muito breve Ele virá E para o céu nos levará Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Já está tudo preparado O tempo está marcado Jesus Cristo vem aí Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Já está tudo preparado O tempo está marcado Jesus Cristo vem aí Ele é maravilhoso É Deus poderoso O presente está Ele é Deus poderoso Ele é Deus poderoso Deus é Deus poderoso O primo são sofrer Ele não安全ado O seu nome é Jeová O seu nome é Jeová Com o seu braço forte Não há quem suporte Ele quer te ajudar O caminho é estreito E este é o mundo que quer te impedir Creia na luz divina O Deus que ilumina E faz prosseguir Vai com fé na estrada No fim da jornada Acudar e chegar Cantará tua vitória No trono da glória Este Deus é Jeová O seu nome é Jeová O seu nome é Jeová Ele quer agora A sua vitória Que impedirá O seu nome é Jeová O seu nome é Jeová Com o seu braço forte Não há quem suporte Ele quer te ajudar O seu nome é Jeová O seu nome é Jeová Ele quer agora A sua vitória Que impedirá O seu nome é Jeová O seu nome é Jeová Com o seu braço forte Não há quem suporte Ele quer te ajudar Com o seu braço forte Não há quem suporte Ele quer te ajudar A sua vitória É Jeová O seu nome 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 é Jeová Quando me achava perdido Neste mundo sem ter solução Pude encontrar um amigo Que ao ver-me em perigo Estendeu sua mão Este amigo é Jesus Que hoje também Quer levar-te à luz É te dar o reino eterno É livrar-te do inferno Pra que encontres a paz Dando hoje a ti esperança Para que no futuro Não sofra jamais Hoje agradeço a Cristo Por mostrar minha vida A vida que nunca enxerguei E ao fim da jornada Esta cruz tão pesada Não mais levarei Este amigo é Jesus Que hoje também Quer levar-te à luz Em te dar o reino eterno Ele parte do inferno Ele parte do inferno Pra que encontres a paz Dando hoje a ti Esperança Para que no futuro Não sofras Jamais Não sofra jamais Não sofra jamais Não sofra jamais Creia um pouco mais Creia um pouco mais Creia um pouco mais Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo Jesus Cristo lhe dará a paz Enquanto a vida é esperança Então pra que se preocupar Tenha em Deus mais confiança Que Ele te abençoará O inimigo é perigoso O inimigo é perigoso Quer a sua vida atragar Mas Jesus Cristo é poderoso Ele não vai te desamparar Creia um pouco mais Creia um pouco mais Creia um pouco mais E Jesus Cristo lhe dará a paz Creia um pouco mais Creia um pouco mais Creia um pouco mais Creia um pouco mais E Jesus Cristo lhe dará a paz Eu esperei com paciência No santo nome do Senhor E com maior experiência Me concedeu o seu grande amor Mas para isto me provou E eu permaneci na fé Posso cantar Posso cantar ao mundo inteiro Que Ele é o último e o primeiro Poderoso Ele é Que Deus Creia um pouco mais Creia um pouco mais Creia um pouco mais E Jesus Cristo lhe dará paz Creia um pouco mais Creia um pouco mais Creia um pouco mais E Jesus Cristo lhe dará paz Creia um pouco mais E Jesus Cristo lhe dará paz Creia um pouco mais, e Jesus Cristo lhe dará paz A vida aqui neste mundo é de tribulação Jesus nos falou que só teríamos aflições Muitas vezes aqui passamos por diversas desilusões Que até parecem não haver mais solução Mas é nestes momentos, em meio ao sofrimento Plano socorro ao Deus da minha salvação Me dê sua mão, Senhor, e não me deixes cair Sustenta-me, tens misericórdia de mim Me dê sua mão, Senhor, e não me deixes cair Sustenta-me, tens misericórdia de mim Quando estou sozinha, quase a perecer Em meio às provas, sinto-me desvanecer A fraqueza toma o meu corpo Para destruir minha vida E sinto as tristezas invadir o meu coração Então, recobro minhas forças E lembro que em Deus há saída Tanto socorro ao Deus da minha salvação Me dê sua mão, Senhor, e não me deixes cair Sustenta-me, tens misericórdia de mim Me dê sua mão, Senhor, e não me deixes cair Sustenta-me, tens misericórdia de mim Sustenta-me, tens misericórdia de mim O que é isso?